Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou terminar aqui a nossa série sobre Akhenaten, que eu estou devendo para vocês. E eu queria fazer uma pequena recapitulação do que eu falei nos dois últimos vídeos, que eu vou deixar o card aqui em cima. Primeiro eu contei como foram os primeiros anos do reinado dele junto com o pai, no tempo ele se chamava Amenhotep IV, o pai dele é Amenhotep III, é claro. E ele reinou durante cinco anos com o pai, aprendeu a ser faraó junto com o pai, e logo quando o pai dele morreu ele se tornou faraó. E nos cinco anos que se seguiram ele aboliu todas as outras religiões, inclusive os sacerdotes de Amon, que ele forçou a se tornarem sacerdote de Aten, o deus que Amenhotep IV adorava. E construiu a grande cidade de Akhenaten para o seu deus e criou o monoteísmo, a partir dele nasceu o monoteísmo, a crença em um deus só. Ele proibiu todas as outras formas de religião e foi contra os maiores influentes do reino, que eram os sacerdotes de Amon. E isso tudo veio gerar a derrocada dele. E vocês vão saber hoje as versões que existem, as várias versões que existem, porque, gente, há muita controvérsia. Muito mesmo porque não existe muito material disponível nem para imagens para eu colocar aqui no vídeo para vocês. 99% dizem que 99% do que ele construiu foi destruído. Inclusive a cidade de Akhenaten foi descoberta soterrada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as fontes que eu utilizei nos três vídeos, inclusive um documentário muito interessante em inglês. Eu não cheguei a conferir se tem nas legendas a opção de você colocar a legenda em português. Porque eu assisti em inglês e é um documentário muito bom que também tem muitos historiadores e mostra a controvérsia e a dificuldade que é talvez um dos faraós mais difíceis de serem estudados dentro da egiptologia. Akhenaten é muito complicado. E hoje vocês vão descobrir também um ponto bastante interessante sobre ele, que é o caso do sobrinho dele. quem era esse sobrinho dele e como ele levou esse sobrinho dele para ficar ao lado dele do trono como um co-faraó, entre aspas, vamos dizer assim. Eu não sei se existe esse termo, estou criando aqui agora. Tá bom? Neologismo com vocês. Neo-co-faraó, vamos dizer assim. Ele colocou o sobrinho dele do lado dele no trono para reinar junto com ele. Vamos saber quem era esse sobrinho dele, qual é a história desse sobrinho dele também. E como ele teria morrido nas várias versões que os historiadores nos oferecem. Tá ok? Então vamos lá? Vamos terminar as histórias de uma vez por todas? Vem comigo. Como eu sempre digo a vocês, o meu microfone, eu uso o microfone do iPhone, tá? E ele é muito sensível. E tem uma escolinha aqui perto, então os alunos quando estão na hora do recreio, eles fazem uma algazarra danada. Então me perdoem aí caso vocês escutem vozes de crianças, que na verdade eu creio que não incomoda ninguém vozes de crianças brincando. São até agradáveis de se ouvir, né? Mas com certeza não vai atrapalhar o som da minha mensagem para vocês. Também estou saindo da gripe, né? Então vocês vão notar pela minha voz que eu ainda estou um pouco gripado. Mas vamos de frente. Bom, a gente tem que notar que, nessa altura, fortes debates entre os estudiosos nos dias de hoje que, de um modo geral, são feitos sobre esse período, chamado período Amarna, do reinado de Aquináten. Sobre isso, o historiador Hawass escreveu Muito tem sido escrito sobre esse período da história do Egito, muito mais do que qualquer outro assunto. E esses estudiosos são conhecidos por citar muitas coisas extraordinárias, incluindo casos de indelicadeza em suas opiniões conflitantes. Ou seja, um historiador sendo indelicado com o outro, porque tem muitas ideias controversas e que conflitam uma com a outra. Existem evidências de obras que sobreviveram à destruição do povo, né? Porque foram todas destruídas pelo povo depois da morte do Aquináten, né? Tem evidências das estelas que foram encontradas, tem as evidências das cartas, né? E dessa fase do reinado dele, que foi chamado de fase de Amarna, né? As cartas de Amarna, nas quais ele se envolveria com assuntos extra-país, né? Com assuntos externos de fora do país, desde que interessassem a ele. Tá ok? Então vamos em frente. A preponderância das evidências, tanto das cartas de Amarna e pelos decretos de Aquináten, assim como as evidências arqueológicas, sugerem que Aquináten era um governante muito ruim, no sentido de não saber governar, inclusive nos assuntos referentes aos seus próprios assuntos, países escravos e sobre o seu próprio reino. Nas palavras de Hawass, era um regime com foco apenas para os seus interesses, do que para assuntos da política exterior. Qualquer evidência de que Aquináten tenha se envolvido em assuntos fora de sua cidade, sempre acaba recaindo em interesses próprios, ao invés de assuntos do Estado realmente. Aquináten, conforme escreveu Hawass, não abandonou o restante do país e não ficou recluso à sua enorme cidade, Aquetáten. Quando ele saía da sua cidade, ele também comandou uma série de estelas, aquelas pedras com inscrições egípcias, comandou que elas fossem cravadas nos penhascos que circundavam a cidade. Quando ele morresse, seu corpo deveria ser trazido de volta e enterrado na tumba que estava sendo preparada para ele, na parte leste da periferia da sua cidade. Há evidências que, enquanto Amenhotep IV, no tempo que ele se chamava Amenhotep IV, ele projetou prédios em Núbia e havia templos a Aten em Memphis e Heliópolis e possivelmente em outros lugares. Há muitas controvérsias entre os historiadores sobre o que realmente aconteceu durante os 17 anos que Aquináten governou. A maneira como ele morreu, ou foi morto, é muito controversa. Há quem diga que ele teria sido vítima de uma peste, ou que ele teria sido assassinado pelo seu próprio povo. E até mesmo, eu já vi textos que, no caso, eu não encontrei novamente, o que torna isso uma evidência anedótica. Mas que ele teria sido mumificado vivo, inclusive. Eu cheguei a ler isso. Infelizmente, eu não tenho como colocar aqui a evidência para vocês. É uma evidência anedótica, ok? A morte de Nefertiti também é uma incógnita e não se sabe ao certo de como teria sido. Outro fato muito controverso é que Aquináten teria elevado seu sobrinho, um a um, entre aspas, co-faraó, e colocado a seu lado no trono. E que Aquináten poderia ter sido homossexual. Entretanto, a evidência encontrada, o crânio do seu sobrinho, que se chamava Smenkari, as análises mais minuciosas do crânio, mostram que seria muito provavelmente que essa pessoa seria a própria Nefertiti, que ele teria colocado ao seu lado no trono. Após a morte de Aquináten, o seu filho, o jovem Tutankhamon, assumiu o poder. Ele restaurou a legalidade do politeísmo e dos antigos deuses antes de Aquináten. Como vocês sabem, Tutankhamon foi o faraó mais jovem, com 19 anos, lá do Egito Antigo. E ele teria, imediatamente, os sacerdotes antigos, os sacerdotes de Amon, vieram a ele e começaram a aconselhá-lo. E ele assumiu, ele realmente restaurou o politeísmo no Egito, voltando ao que era tudo antes de Aquináten. A população destrói praticamente quase toda a obra de Aquináten, destrói tudo o que ele fez, e até hoje não se sabe ao certo como foi a morte dele, nem a de Nefertiti. Como eu citei aqui, pode ter sido de várias formas, ou de peste, ou dele ter desaparecido, ido para outro lugar junto com a Nefertiti nunca mais voltado, talvez com medo do povo, da revolta do povo, ou que ele tenha sido assassinado, ou que ele tenha sido mumificado vivo, ou mesmo envenenado. Essas opiniões divergem entre os historiadores. assistam lá o documentário que eu vou deixar para vocês aqui linkado, tá? E esse documentário é muito rico, ele dá muitas ideias, mas é aquele tipo de documentário que fala que tudo não há como comprovar, não há como ter certeza, como eu estou falando para vocês aqui. Tá bom? Mas eu sempre achei a história de Aquináten muito mais fascinante do que a história do Tutankhamon, né? Como vocês sabem, o Tutankhamon tem aquela famosa lenda, né? De que quando foi descoberto o túmulo dele, todo mundo que entrou lá pela primeira vez e descobriram os tesouros que foram levados para a Inglaterra, foram morrendo um por um. E o último a morrer teria sido o primeiro que entrou. Teria sido a maldição, né? E existia lá, eles ficaram perplexos quando viram na entrada do túmulo de Tutankhamon as inscrições em Herógrifos, né? A morte alcançará com suas asas ligeiras todo aquele que ousar perturbar o sono do faraó. Gente, que história! Tutankhamon pode ficar para uma outra série, para um outro dia. Eu posso fazer para vocês, né? O nosso amigo Juliano do CSN News já falou sobre ele, né? E é também uma boa história para ser contada. Mas foge um pouco do meu nicho, né? Foge um pouco da minha bolha e eu pretendo fazer outros assuntos também além desse, né? Eu quero voltar para a minha astronomia, né? Quero voltar para a minha navegação. Eu pretendo fazer um artigo sobre navegação no gelo também, né? Ensinando a navegação. Como era feita a navegação no gelo na época que eu naveguei no gelo, hoje já deve estar um pouco diferente. Um pouco mais modernizado. Bem mais modernizado do que no meu tempo, tá? E eu gostaria de agradecer a vocês por terem acompanhado essa série do Akhenaten. Divulguem meu vídeo. Eu estou tentando chegar a um cá. Preciso muito da ajuda de vocês para divulgação do meu vídeo, tá? Os inscritos são fiéis a mim. Mas eu preciso daqueles que chegam aqui e ficam, né? Eu preciso que vocês me ajudem a trazer novos inscritos para mim, né? Mas pessoas que fiquem, né? As pessoas que chegarem, se gostarem do meu vídeo, fiquem, por favor. Assinem o vídeo, compartilhem, levem para outras pessoas. Os inscritos de vocês são diferentes dos meus inscritos. Por isso eu faço questão de divulgar vocês. E espero que vocês me divulguem também. Vale a pena. Não custa nada. Se não ficar, a impaciência. E eu vou devagarzinho com a intenção de sempre juntos e unidos pela correta divulgação da ciência. Ok, amigos? Um abraço. Muito obrigado por chegarem até aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.